Se você acha que as coisas estão difíceis, se você acha que a tua vida tá ruim, tá complicada agora, você se prepare, você se prepare para o que vai acontecer, tá bom? Esse vídeo aqui, de novo, não é um vídeo fácil de ouvir. Se você quiser ouvir boas notícias, se você quiser agradar os seus ouvidos, ou você vai ouvir, sei lá, alguma página de fofoca que quer falar que o PT é maravilhoso e que a vida vai melhorar e que o amor vai vencer o ódio, vai lá ouvir o Felipe Neto. Ou você pode ouvir a Jovem Pan e achar que tá tudo bem e que o mito vai virar e que as coisas vão dar todas certas. Aqui é pra você que não consegue se entorpecer disso, beleza? Vamos lá, vamos comentar os resultados dessas eleições. Primeira coisa que dá pra falar é o seguinte, fechem os institutos de pesquisa, fechem. Porque é o seguinte, ou eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo, eles não sabem absolutamente nada de métricas, indicadores, eles não entendem nada de Brasil, ou eles são muito, mas muito mal intencionados e tentam interferir diretamente no resultado da eleição. O erro da pesquisa foi gigante, teve pesquisa que deu erro de mais de 12%. Mais de 12%, a margem de erro é 3% pra mais ou pra menos, vocês deram, vocês erraram mais de 12%. E você já tá ouvindo aí a imprensa, a mídia fala, não, mas veja, é porque isso, é porque aquilo, voto útil, voto de última hora, não sei o que lá. Fechem os institutos de pesquisa, eu já tinha tido essa experiência. Quando eu saí pra prefeito, eu tinha 1% e fez 10%, e agora acho que tá tudo confirmado. Assim, as pesquisas pra governo, as pesquisas pra presidente, assim, todas as métricas, tudo fora de métrica. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Mas vamos lá. Nós estamos num país onde a gente, por muitas vezes, a gente tem que respeitar o povo que nós somos. Nós temos que respeitar a vontade do povo. E o que ficou claro nessa eleição, pelo menos pra mim, é que o povo brasileiro não gosta de trabalho sério, ponto. Se você trabalha sério, se você apresenta resultados, se você... O povo não te beneficia, o povo não vai premiar você. O povo gosta de premiar vagabundo, ponto final. O povo gosta de premiar caricatura, é isso, falou? Essa eleição, eu posso te dizer que teve três grandes vencedores. Primeiro grande vencedor, o bolsonarismo. Não o Bolsonaro, o bolsonarismo, você vai entender. O segundo grande vencedor, a esquerda identitária. Tá bom? Nós vamos falar disso também. E, em terceiro, e pra mim, o maior vencedor dessa eleição, é o que a gente chamou por muito tempo de velha política. O centrão, assim, deitou, passou o carro nessa eleição. O centrão do fundão e do orçamento secreto, recheado de fundão e recheado... Você que pegou muito fundão, você que pegou muito orçamento secreto, meu irmão, você mitou nessa eleição. Você lacrou, você, assim, você destruiu nessa eleição. O maior, o maior foi esse. E por causa da desesperança. A desesperança fez com que o Pelego ganhasse. O Pelego elegesse aquele cara que comprou o voto dele. Você vai entender. Vamos começar falando do Bolsonaro. O Bolsonaro cresceu muito nos majoritários. Elegeu um monte de governadores. E elegeu, que é natural, porque o Bolsonaro com a máquina na mão, beneficiando seus governadores amigos, elegeu seus governadores que puxaram o saco do Bolsonaro. E elegeu muitos senadores. E isso muda muita coisa no Brasil. Isso dá espaço pro Bolsonaro conseguir colocar aqueles outros cinco ministros que ele quer, que ele quer aumentar pra mais cinco ministros no STF. E mesmo que ele não consiga isso, consegue fazer com que o Bolsonaro bata de frente com o Alexandre de Moraes. Hoje o Bolsonaro tem possibilidade real de pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. O Senado, sim, ganhou muito bolsonarista no Senado. Pra Câmara Federal, você tem dois destaques. A Carla Zambelli estourou de votação, como eu tinha falado aqui. Pra mim, eu achei que a Carla Zambelli ia ser a mais votada. Perdeu pro Boulos, que nós já vamos falar. Mas a Carla Zambelli teve muito voto. E o Nicolas Ferreira, que teve muito voto. Muito voto. O Nicolas Ferreira, se não me engano, ele passou de um milhão e meio de votos. Então, assim, é muito voto. Enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro teve menos da metade dos votos que ele teve. Isso significa o quê? Que novas figuras do bolsonarismo têm crescido, mas não os micro. Os pequenos perderam. O Douglas Garcia perdeu. O Weintraub perdeu. O Paulo Kogos perdeu. Os bolsonaristas menores perderam. Os grandes figurões, a classe A do bolsonarismo acumulou. Esses votos foram acumulados nessa galera. E assim, o que você vai esperar de um país? Você pega o Rio de Janeiro, por exemplo. O deputado mais votado em 2018 foi o Hélio Negão. Foi o Hélio Negão. Hoje, eles evoluíram. Não é mais o Hélio Negão. O segundo deputado mais votado do Rio de Janeiro é o Pazuello. O Pazuello, o Pazuello que mandou um avião adesivado para a Índia e voltou sem vacina. O Pazuello das vacinas. Aquele Pazuello. Segundo mais votado do Rio de Janeiro. É isso. E a esquerda? A esquerda veio forte. A esquerda cresceu. Se em 2019, assim que o Bolsonaro ganhou, eu te mostrasse os resultados dessa eleição aqui, de 2022, e você ia acreditar, a esquerda gigante. Quem ganhou na esquerda? O PT do Lula. Quem grudou no Lula arrebentou. E o PSOL. A grande estrela da esquerda é do PSOL. Isso significa, isso significa, esquerda identitária. É aquela galera do pronome neutro. É a galera do menine, do Elix. É, amigão. É a galera que fala que travesti tem que dar palestra para criança. Isso se tornou, aparentemente, um debate muito importante no Brasil e uma grande preocupação da sociedade brasileira, que colocou ali mais de 20 deputados do PSOL no Congresso. Pois é. Você acha que importa falar de reforma de previdência? Você acha que importa falar de teto de gastos? Você acha que importa fazer um monte de relatório? Pegar um monte de relatoria? Aprovar um monte de emenda? Aprovar projetos? Você acha que isso que importa? O que importa, Miguel, é você ir na internet e falar menine. É isso que importa. É isso que importa. Hoje, o Brasil deu um recado. E o recado é muito claro. Importa você falar menine, importa você estar aqui, ó. Está aqui, ó. Contra o aborto. É isso que importa hoje no Brasil. Você quer ver uma coisa? O deputado mais votado de São Paulo é o Guilherme Boulos. Qual é o recado que nós temos? A melhor campanha possível para você ser um deputado aqui de São Paulo. Não vem me falar, é esse Nordeste aí, ó. Esse Nordeste que não presta. São Paulo, São Paulo, o deputado mais votado, o único que atingiu um milhão de votos. Qual foi a estratégia dele de vida política? Queimar pneu na rua, invadir propriedade, torrar uma tonelada de dinheiro de fundão. E é isso. Qual o recado que a democracia paulista dá hoje? Olha, você quer ser o deputado mais votado? Queime pneu na rua, fale menine e pegue o dinheiro do fundão para você gastar. É isso. Boulos, deputado mais votado de São Paulo. O que aconteceu também é algumas coisas curiosas. Por exemplo, a Isa Pena, que saiu do PSOL, foi para o PC do B. Você não ganhou? Ela perdeu. Isso me surpreendeu. Porque ela foi protagonista de uma das cenas mais famosas da Assembleia, que ela foi assediada, e ela fez um escarcel e apareceu na Globo, não sei o que lá, e a defesa da mulher perdeu. Mais apenas perdeu. Isso realmente foi uma grande surpresa para mim. Então, e quem ganhou? Quem ganhou muito? Meu irmão, sabe aquele deputado que em 2014, em 2015, em 2016, quando você viu aquela onda de cobrar gasto de político, de ver quem está usando privilégio, de mamar, você lembra essa onda? Você fala, mas esse cara não se elege mais, olha que tranqueira. Meu irmão, esse cara dobrou de votos. Esse cara assim, aquele cara do central, aquele bem fisiológico mesmo, esse cara arrebentou nessa eleição. Arrebentou. Desde que ele não fosse do PSDB, que o PSDB está acabado. Esse foi o maior vencedor dessa eleição, foi esse cara. Aquele cara fisiológico que usa tudo de privilégio, que não se mete em briga nenhuma, vota sempre conforme a ocasião, levou emenda, pegou orçamento secreto, levou para a sua região, pegou um monte de fundão, saiu comprando líder comunitário, saiu enchendo de panflete em tudo canto e lugar. Esse cara arrebentou. A democracia brasileira deu um recado. Vale a pena você mamar, vale a pena você não se meter nas brigas que importam, e vale a pena você pegar todo esse dinheiro do fundão, do orçamento secreto, fazer tudo o que você quiser, quando ele comprar voto pra caramba. Esse cara arrebentou. E quem saiu derrotado? Quem saiu derrotado? O que a gente chama de, a gente chamava de nova política. Esse acabou. Esse aí assim, esse aí, esse aí tomou assim, tomou-lhe uma rasteira, que ninguém entendeu lá, em 2018, qualquer um que apareceu, não, livre mercado, não, nova política, não, só contra privilégio, pum, de repente um cara desconhecido, pum, ganhou a eleição. Acabou. Acabou isso aí. Acabou isso aí. E o MBL? E o MBL? Vamos lá. O Kim, e isso eu tenho muita satisfação de dizer, mano, que muita gente falou, esse aí não se elege nem pá síndico de prédio. Isso aí acabou. Ah, esse traidor. Isso aí acabou e isso aí já era. O Kim fez mais, fez trezentos mil votos, duzentos e noventa e tantos mil votos. Fez a cadeira dele e mais um pouco. O cara, o único, eu vou te falar, dos quinhentos e treze deputados, foi o único, o único, que não se pendurou em nenhum, em nenhum presidenciado. Eu tô contra tudo, mano. Fez a cadeira dele e mais um pouco. Parabéns ao Kim, velho. O cara foi foda. Agora, sabe quem teve votações parecidas com a dele? Baleia Rossi, Celso Russomano. Aí, o Taipa, aí a nova política brasileira. Olha aí que coisa linda. Olha só que renovação que nós vamos ter, não é mesmo? O Guto fez cento e cinquenta mil votos, cara. Moleque arrebentou, velho. Arrebentou. Sem fundão, sem dinheiro, fazendo os vídeos lá de Change My Mind na Paulista. Moleque arrebentou de votos. E aí, cara, o que me chateou, o cara que ficou assim, pertinho, a Amanda e o Guto, e o Renato, fizeram mais de cinquenta mil votos cada um e quase entraram. A Amanda não entrou por mil votos, cara. Ficou ali, ó. Ficou ali, ó. Ficou ali, ó. Você quer ver outro? O Bétega, no Paraná, ele fez vinte e sete mil votos. Ele fez o dobro do segundo lugar. Ele fez mais do que a soma de todos os outros deputados do Partido Novo. Sabe por que que ele não trocar? Porque o Partido Novo não fez a cadeira. O Bétega teve os votos, mas o Partido não fez a cadeira pra ele ocupar. Dá pra acreditar, meu. E o Novo, hein? E o Novo? Acho que fez três deputados que não passou clausas de barril. O Novo acabou. O Novo acabou, tá? O Partido Novo acabou. Fez três deputados, acho. Três bolsonaristas. O Marcel Van Raten. Você acha que o Marcel Van Raten vai ficar no Novo? Pra que que ele vai ficar no Novo? Por que que ele já não vai logo pra um partido bolsonarista? O Partido Novo acabou, cara. O Partido Novo já era, cara. E temos o Beraldo. Eu vou te falar, nesse cenário, nesse cenário onde o Rene perdeu a eleição, o Daniel José perdeu a eleição, assim, todos os da nova política perderam a eleição, o Novo acabou. O Novo simplesmente acabou. Não passou nem a clausa de barrilha. O Novo acabou. O Beraldo fez 43 mil votos. O cara decidiu ser deputado federal no primeiro dia de campanha. Começou a campanha, cara, você não é mais estadual, você é federal. Uma baita votação, cara. Não entrou, claro, mas fez uma baita votação. Baito orgulho, tá? Baito orgulho de estar do lado do Kim, do Guto, do Renato, da Amanda, do Beraldo e do Beteca, cara. Baito orgulho. Estamos com a Xang, estamos juntos aí também. E eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que ficou muito claro agora. nós somos realmente a última fronteira. Nós somos, assim, a última trincheira. É a última, é a última, é a última. E o que é triste de pensar é o seguinte, nós temos votos, nós tivemos bastante votos. Quem teve 300, vamos pôr mais 150 do Guto, mais 50 do Renato, mais 50 da Amanda, mais 27 mil do Beteca, nós temos votos. Só que eles foram mal distribuídos. E sabe o que dói? Sabe o que dói pensar? Se a gente tivesse um partido nosso, nós teríamos eleitos todos. Se a gente tivesse um partido do MBR, todos estavam eleitos. Isso é ruim de pensar, né? Isso dói de pensar. Por isso que eu tô falando. Nós temos que sentar e entender qual vai ser o próximo passo. E pra mim não tem outro passo se não ter um partido. Ou é isso, ou não tem mais. E aí, e como é que a gente vai conseguir isso? O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? A gente não sabe. A gente vai ter que sentar e conversar. Por isso que vai ter o congresso esse ano, inclusive. Nós vamos chamar o Danilo Gentili, nós vamos chamar as pessoas sérias do Partido Novo. Temos que chamar todo mundo. Daniel, o Rene, temos que chamar todo mundo, todo mundo. Chamar essa galera e falar os influenciadores todos. Tá? Marcelo Brigadeiro, que já deu ok também. André Guedes, todos. E aí? Qual vai ser o nosso próximo passo? Qual vai ser a nossa próxima estratégia? Porque, infelizmente, cara, a nossa, a democracia deu um recado. A desesperança, tá? Eu não entendo. A galera viajou, foi embora, não foi votar. A desesperança fez com que aqueles caras mais velhos, os caras lá de dois mil, sei lá, de dois mil e doze, que estavam lá, ampliassem a sua votação. e para o presidente, vou te dizer, o Bolsonaro, apesar dele ter tido uma porcentagem menor do que o Lula, que já diz o seguinte, o PT só volta se eu fizer muita besteira. Tá aí, o PT voltou. O PT voltou. Maior do que você no primeiro turno. O PT voltou. Falou? Agora, quem sai vitorioso, apesar de ter menos votos, neste caso, acho que foi o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro que vinha ali derrotado nas pesquisas, não que vai dar Lula em primeiro turno, a imprensa inteira, os artistas todos, não, tem que estar com o Lula, se você não tiver com o Lula, você é contra a democracia, você é fascista, você não sei o que lá. O cara tá ali, parelho. E eu ainda acho, eu ainda acho, que no segundo turno, pelo eleitor do Bolsonaro ser mais engajado, eu acho que o Bolsonaro ganha. Eu acho, não sei, não dá pra dizer, tá pau a pau ali, tá parelho, tá pau a pau. Mas, foi o que eu falei no começo do vídeo, você acha que a sua vida tá complicada? Você acha que as coisas estão ruins? Estão difíceis? Se prepare, amigo. Se prepare, porque esse congresso aí, sei lá, apesar que o Adrides perdeu, né, cara, uma surpresa pra mim também, com o Tomé Abduj, com um monte de cara, um monte de cachoeiro, o cara vai lá, salva um cachorro, pô, parabéns, legal, o que você pensa de reforma de previdência? O que você pensa de, sei lá, PEC do teto? O que você pensa de reforma trabalhista, reforma tributária? Ih, meu irmão, isso não importa, isso não importa, importa é falar menine, importa é estar com o capitão, importa é, sei lá, fazer essas coisas chamativas e pouco sérias, pouco importantes. Esse é o debate que a gente tem no Brasil hoje. É isso. Eu vou deixar o link aqui, ó, pro Congresso do NBL e vamos decidir o que fazer. Vamos entender isso. Vamos decidir o que fazer. Um abraço e eu vou questionar tudo.